Meses de trabalho intensivo. É o tempo que os trabalhadores ucranianos precisam para restaurar o sistema de energia após o ataque maciço russo de 22 de março. Segundo as autoridades, 151 mísseis e drones foram disparados contra a Ucrânia nesse único dia. A Rússia atingiu cerca de 10 regiões, dezenas de instalações de energia, centrais elétricas principais e subestações principais. O ataque foi pior desde o início da invasão em grande escala. As autoridades ucranianas dizem que a pior situação se registra na cidade de Kharkiv, na linha da frente, onde há enormes cortes de energia. A eletricidade desapareceu logo após o ataque e voltou 24 horas depois. Tivemos eletricidade durante toda a noite e depois voltou a ser desligada. Mas o pior é quando as pessoas morrem devido aos ataques. As infraestruturas podem ser reconstruídas. A reconstrução dessas infraestruturas será um processo longo e complexo. É o caso da maior central hidroelétrica da Ucrânia. Esta não está a funcionar depois de pelo menos sete mísseis russos terem atingido a central no ataque de 22 de março. A recuperação de uma das estações da central demorará anos. O teto e as paredes desmoronaram-se. As estruturas metálicas e de betão danificadas não nos permitem aceder à casa das máquinas no piso inferior. O equipamento elétrico, o acessório, está 90% destruído. Só a Ucrânia Ergo calcula as perdas do último ataque russo em mais de 108 milhões de dólares. O seu diretor executivo, Kudryziski, afirma que a situação poderia ser pior se não tivessem tomado previamente medidas especiais de proteção em torno de alvos de infraestruturas energéticas. Temos pelo menos dois níveis de proteção. O primeiro nível é constituído por barreiras feitas de sacos de arreia. O segundo nível é constituído por abrigos específicos que protegem dos impactos diretos dos drones. Mas Kudryziski diz que esta proteção não é suficiente. Ele, juntamente com os jornalistas militares ucranianos, diz que são necessários mais sistemas de defesa aérea. Precisamos de cobrir pelo menos as maiores cidades. O ideal é que haja dois sistemas de mísseis terra-ar para cada uma delas. Isso significa dois para a cidade de Dnipro, dois para Zaporinia e dois para Odessa, Liv e Karviv. Os altos responsáveis ucranianos, a começar pelo presidente Zelensky, têm defendido sistematicamente a continuação de ajuda militar dos aliados ocidentais, salientando a necessidade urgente de melhorar os sistemas de defesa aérea. O terror russo só é possível agora porque não dispomos de sistemas de defesa aérea modernos em número suficiente. Por outras palavras, francamente, porque os nossos parceiros não têm vontade política de os fornecer. Todos eles sabem exatamente o que é necessário e quem pode tomar decisões que salvam vidas. Os ucranianos consideram que o apoio dos aliados ocidentais está a enfraquecer, em comparação com o que era no início da invasão, em grande escala. Um pacote de ajuda de 60 mil milhões de dólares para a Ucrânia foi aprovado no Senado dos Estados Unidos em fevereiro, mas está parado na Câmara dos Representantes. O seu futuro é incerto, uma vez que as sondagens de opinião pública mostram que os eleitores americanos se concentram noutras questões que não a Ucrânia durante este ano eleitoral.